Dinheiro é uma ideia. Nada parece mais sólido na sociedade atual do que o dinheiro. Mas o dinheiro nada mais é do que uma ideia que todo mundo acredita. Essa ideia, esse conceito, surge principalmente com o objetivo de facilitar as trocas materiais. Muitas sociedades humanas viveram e vivem sem a necessidade de desenvolver esse conceito. O interessante de perceber que o dinheiro é uma ideia é se dar conta de que o que dá valor ao dinheiro é simplesmente a nossa fé coletiva nele. O dinheiro só vale porque nós, como sociedade, acreditamos que aquelas moedas, notas, aqueles números na nossa conta bancária possuem valor. E é simplesmente isso que dá valor ao dinheiro. Não há nada de concreto que dê o valor a uma moeda, seja ela de qualquer país. O dinheiro é fundamentalmente um símbolo. E o valor dele é construído socialmente. É um valor simbólico apenas. Paradoxalmente, o que dá o dinheiro à sua materialidade é a nossa capacidade de abstração e a força das nossas representações simbólicas. E isso se deve à impressionante coesão social humana. Nós simplesmente acreditamos no que todo mundo acredita. Veja o caso do ouro, por exemplo. O ouro nos parece mais concreto, mas o valor do ouro também é construído socialmente, simbolicamente. Nós achamos engraçado as histórias que contam que os índios trocavam as mercadorias deles por espelhinhos e coisas assim. Mas perceba que se o índio trocasse a mercadoria dele por ouro, não fazia sentido nenhum. O ouro na sociedade indígena é simplesmente o que o ouro é, uma pedra. Porque despida do seu valor simbólico social, o ouro é simplesmente uma pedra, como qualquer outra. O ouro só vale porque a gente aceita que aquilo tem valor, mas não há nenhum valor objetivo no ouro. A gente não precisa de ouro para sobreviver. Se você estiver num deserto com uma maleta de ouro, você não faz nada com aquilo. Se você não tiver alguém que aceite aquilo como um objeto de troca, como um instrumento simbólico de troca, e que aceite o valor daquilo, aquilo não tem valor nenhum para você. É simplesmente uma pedra. Assim como as moedas, notas e os números da sua conta também não são nada, se as outras pessoas não acreditarem que isso tem valor. Perceba, o dinheiro como conceito não é uma má ideia, não é disso que se trata. É uma ideia que faz o que se propõe, ela facilita as trocas. E é isso que o dinheiro é, um conceito instrumental, um instrumento, algo que é utilizado para outra coisa. O dinheiro em si não faz nada, o dinheiro faz, é facilitar as trocas. A gente quer o dinheiro não pelo dinheiro, a gente quer o dinheiro pelo que o dinheiro pode comprar. Talvez um problema que pode ser apontado na nossa sociedade atual é querer que a ideia do dinheiro sirva para todas as coisas. Como um instrumento, ela serve para algumas coisas. Um martelo é um instrumento, serve para martelar pregos, não serve para outras coisas. O dinheiro é exatamente isso, um instrumento que serve para algumas coisas e não para outras. Nenhuma outra sociedade ao longo da história pôs tanta importância na ideia do dinheiro como a nossa. Nenhuma sociedade pôs o dinheiro de uma maneira tão central e absoluta. Talvez nós estejamos pondo fé demais no dinheiro.